Eu diria que isto é o sonho de qualquer viticultor. Vejam, cada vara tem um caixo. Esta vara tem as caixas, tem as caixas, tem as caixas. Eu diria que esta cepa, apesar de jovem, consegue a concentração e aquilo que é necessário para uma boa fruta, para se fazer um bom vinho. Além de estar bem distribuído, estas uvas estão limpinhas, como podemos ver. O arimbo, como todas as caixas, devemos provar na aproximação à vinima todos os dias, e há várias formas de percebermos quando é que está no ponto de vinimaio ou não. Pegando no vago, sentir-se que a grainha separou facilmente. Está madura, como podemos ver, já está aqui esta cor castanha, está madura. O arimbo separou muito facilmente do resto do fruto. Além da película, também já está bastante sensível. E é característico do arimbo, que nos quer dizer toda esta fruta, tem estas uvas. Mas também é exigir aqui uma acidez que é natural, não só da região daqui do Alto Alantejo, mas também da própria casta, que nos permite dar motivação para vinho de mar de imediato. Esta uva está pronta a vinho de imediato, nós vamos tentar fazê-la ainda esta semana, talvez sexta-feira. A Herdade da Rocha é uma das adegas designers mais lindas de Portugal. Ela está localizada no Crato, no Alto Alantejo. E realmente tem todo um investimento aqui para o enoturismo, desde golfe, hotel, boutique, passeios nas vinhas, animais para serem vistos. São inúmeras as coisas que tem para se fazer aqui, além de provar deliciosos vinhos que esta Herdade produz. A Herdade da Rocha é um investimento aqui. 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 Obrigado.